Fala rapaziada, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo aqui pra vocês, sexta-feira. Olha só, quem lembra disso, né cara? Isso aqui é o banheiro da Oxygen Gym, isso aqui nos anos dourados aqui do Rolly Winkler. Esse é o espelho mágico, famoso. Quem não acompanha o bodybuilder há algum tempo aí que não conhece o espelho mágico, né? E ele é conhecido pelo nome espelho mágico, o Rolly Winkler deixou de muito famoso. Porque o cara sempre parecia muito melhor nas fotos tiradas nesse espelho do que ele aparecia na academia ou no palco. Embora essa foto do Rolly Winkler não tá das melhores, né? Mas ele tava gigante nesse dia. E esse é o famoso espelho mágico, deixa sempre os caras mais secos, especialmente maiores. E olha só quem tá no espelho mágico hoje, o grande Samson Dauda. Nem precisa disso aparecer maior, ele tá gigantesco, batendo aí, cento e tralala, cento e quarenta e cento e cinquenta ele bateu, né? Tá enorme, o que ele precisa, eu tô falando com o meu amigo Simão, agora à tarde, grande Simãozão, meu amigo português. E a gente tava comentando, o que ele precisa nem é tanto ficar grande, tem todo o volume, ele precisa secar, né cara? E aparentemente eles fizeram um excelente trabalho aí na Oxygen Gym, nem precisava do espelho mágico pra colocar mais volume rápido nele. Especialmente nesse âmbito muscular aí, ó, as costas, que tão bem melhores, estão mais espessas, estão mais cortadas. E ele tá ainda começando o seu pre-contest. Já teve muito comentário aí sobre o espelho mágico e tá gerando buzumzum, né cara? Mas é mais uma parte aí do folclore da Oxygen Gym. Como vocês viram aqui, ó, a galera famosa, William Bonac, Brian Wensley, o Mihal Krijo, a besta eslovaca. Imagina a besta eslovaca no espelho mágico, como ficaria. Todo mundo elogiando e colocando foguinho aqui, ó, pro Samson Dauda. Também queria agradecer com a Daniel Lima, que me marcou também, trouxe a informação aqui pra gente. Muito obrigado, eu sempre agradeço quando a pessoal marca, nas postagens, quando mandam inbox. Ajuda muito a gente a trazer assuntos que vocês querem ver. Então, obrigado de coração. Eu quero falar rapidamente pra vocês aqui do Aminopowder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA. Excelente opção pra fazer aí shake, intra-treino, pra manter a sua musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto vai amplificar a sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção de hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal? Aminopowder 10 da Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora, então, no diasprimentos.com.br. Garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece do meu cupom, cupom CHAIN, pra fortalecer o projeto. Quando você comprar na Growth, o cupom CHAIN, você tá apoiando quem apoia demais aqui o canal pra continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. E aqui tá uma postagem do Milos Sartier, feita ontem à noite, fazendo mais uma vez um apelo, né, cara? Não consigo entender muito bem o Milos. Enquanto vocês veem o Berostabani mastigando a sunga, se inscreve no canal. Tem muita gente nova chegando no canal e assistindo. O Algoritmo Privilegia, vocês assistem um vídeo ou dois. Nossa, que costas do Berostabani. Vocês veem um vídeo ou dois, o YouTube já começa a mostrar o canal pra vocês. Beleza, ótimo. A gente quer que você fique aqui. Mas o número de inscrição, o número de inscrição é muito importante para o nosso algoritmo pra que a gente consiga aparecer pra mais gente, pra patrocinadores. Então você também que vê, que curte o canal, que nunca viu se você tá inscrito ou não, checa lá, dá essa moral pra gente. E como vocês sabem, o Milos, ele, naquele choro, ele reclama dessa coisa. O Berostabani não consegue o visto, ele é um iraniano. E a gente sabe que os Estados Unidos tem uma questão complicada política com o Irã. O Rádio Chopin ficou muitos anos sem conseguir. Só foi conseguir depois que fez uma parceria forte com o Honey Rambod. Porque o Honey Rambod, ele é iraniano. Ele tem cidadania lá e tal, ele é persa. Ele teve os contatos, ele tem uma grande empresa. O Milos vai esclarecer isso daqui a pouco pra gente. Mas o Milos fala, tá qualificado pro terceiro Olimpia seguido, por três anos seguidos, e blá, 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 será que vai ficar mais uma vez? E o que o Milos explica é o seguinte, que ele fez uma application, né, que ele deu a entrada no pedido de visto, mandou lá os formulários, mais de dois anos atrás. Só que tá pendente, eles nem falam se ele foi aprovado ou reprovado. E como tá pendente, eles não podem entrar com outro pedido. Então, isso que tá segurando o Beros Tabani e o Milos não sabe, pediu ajuda. Eu, inclusive, já mandei contato pro Milos aí, do pessoal de escritório bom, lá de Orlando, de imigração, que é esse aqui, ó, que é o Guerra Law. Quarenta anos de experiência, me ajudou pra caramba no meu último visto americano, aí na minha renovação, que iria demorar alguns meses, eu ia perder o Olímpio ano passado, eles me ajudaram aí com muita presteza. Mandei, conversei com o Milos, cara, no WhatsApp, mandei os contatos, enfim. Não sei o que virou, né, não sei se ele procurou também, porque ele fala que não sabe, tem alguém que pode ajudar, não sei se isso aqui também é um caso solucionável, né. E alguém fala aqui, ó, a Rádio Chopin conseguiu entrar nos Estados Unidos por causa do Rani Rumbled. Milos, você devia ser inteligente o suficiente e fazer o que o Rani fez. E o Milos esclarece aqui a dúvida. É que o Rani tem uma empresa antiga, bem estabelecida, aqui nos Estados Unidos e também internacionalmente, eu não tenho. E aí o cara fala, então, de repente, seria a hora do Rani Rumbled patrocinar o Beros Tabani também, ou alguma coisa assim. Só que aí entra naquela de rivalidade com o Rádio Chopin, né, cara. A gente não sabe o quanto que eles são amigos ou rivais, como que é o passado dos caras. Pra mim, a questão é a seguinte, tá? Se o Rani Rumbled quisesse ajudar, ele teria oferecido ajuda já. Com certeza, é um caso público aí. Olha, também tem o lance de que o Milos, ele fez contato aqui já com o Donald Trump aí nos eventos UFC. O Milos que é muito próximo do Dana White. O Dana White é muito próximo também do Trump, que não é perdendo, é nada nesse momento até, enfim, complicado ali. Mas depois do debate que a gente viu ontem, aparentemente uma reeleição do Trump aí não tá fora das cartas, né, cara. Então, de repente, pode ser, enfim, nem sei como é que ele reagiria em relação a isso, nem se o Milos tem o WhatsApp do Trump, né, cara. De repente o Dana White tenha. Mas, em último caso, pode ser a saída. O Buster postou aqui um dia de refeição dele, de dieta, né. Isso aí é o café da manhã dele, tá? Esses bifão aí, uma banana inteira ali, ó. Três libras de blueberries ali. Então, ele fala o seguinte, que o café da manhã, durante uns dois meses aí, últimos, foi ovo, abacate, aveia e um shake. Mas ele começou a ficar, mais com o tempo, ele começou a odiar abacate e ovos. Então, hoje ele comeu esse negócio aí, que era um pouco de carne, aveia e um shake também. Mais ou menos 100 gramas de aveia, mais ou menos 120 gramas de carne. Não tem tanta carne vermelha assim, porque ele não curte com tanta carne vermelha. Então, metade das proteínas dessa refeição veio da carne, metade veio de um shake de whey. São insights interessantes aí. A próxima refeição dele, que ele nem mostra tanto assim, vamos ver o que ele vai mostrar. Olha lá, uma batata doce, com um pouco de peruzinho moído ali. Peruzinho ele gosta, moído, né. Fou aqui moído, para não ter problema. Então, são 250 gramas dessa batata e 225 gramas de peru. Ele fala que não consegue comer muito pós-treino, está muito estufado. Então, seu shake, sua refeição pós-treino ali é um shake com carboidrato, 50 gramas e proteína em pó, whey protein. Agora, aqui ele está fazendo a próxima refeição, e aqui é interessante, hein, cara. É macarrão e peru moído de novo. Ele fala, sim, que é uma refeição chave para ele no off-season. É macarrão normal, tá, pessoal? Não é macarrão de arroz, não é nada disso. É uma refeição chave no off dele, porque é uma refeição que consegue comer bastante, tá, em quantidade e gosta de comer e tudo. Ele também comenta que está com um pouco de medo de estar com intolerância ao arroz, porque é um alimento que ele comeu muitas vezes, muito tempo seguido, e que ele, inclusive, iria fazer um teste aí no dia seguinte de intolerância, tá? Possivelmente indicado pelo Justin King, porque o Justin King é um cara que pede para que todo mundo que ele trabalha junto faça vários testes desse. E ele fala que macarrão não tem problema para ele, não estufa, não incha, e ele consegue comer de boa aí bastante quantidade. Próxima refeição agora chique, hein, cara. Hamburguinhos de salmão, meio abacate, 220 gramas de arroz, um pouquinho de rúcula. E aí essa rúcula aí que vocês estão vendo, esse monte de rúcula aí, ele falou assim que é a primeira vez que ele come vegetais em cerca de oito semanas. E ele falou que vai precisar colocar tudo de novo aí, porque ele está com probleminhas de digestão, está entupindo a privada, o Buster, ou entupindo, enfim, vocês entenderam? Ó, quem está na casa do Buster é o Honey Rumbled, mas isso aí foi gravado uma semana depois, tá, daquelas refeições, porque ele só conseguiu finalizar o vídeo quase uma semana depois. Ali do fim ele faz os cálculos, nessa dieta que ele estava ali, foram 4.550 calorias com 344 gramas de proteína, quase 3 gramas por quilo de peso corporal aí aproximadamente, né? E ele fala que essa aí é a refeição, é o cardápio final do off-season dele, que logo ele entra em pre-contest e isso provavelmente começa a baixar. Quero muito a opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos, valeu!